Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus Jejuam com frequência e fazem orações Mas os teus discípulos comem e bebem Jesus, porém, lhes disse Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então, naqueles dias, eles jejuarão Jesus contou-lhes ainda uma parábola Ninguém tira retalho de roupa nova Para fazer remendo em roupa velha Senão vai rasgar a roupa nova E o retalho novo não combinará com a roupa velha Ninguém coloca vinho novo em odres velhos Porque senão um vinho novo arrebenta os odres velhos e os se derrama E os odres se perdem Vinho novo deve ser colocado em odres novos E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo Porque diz, o velho é melhor Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Também que nos acompanham pelas redes sociais A primeira carta aos corintios hoje Fala sobre o julgamento Tanto de si próprio quanto do próximo, né? Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós Ou por algum tribunal humano Nem eu julgo a mim mesmo É verdade que a minha consciência não me acusa Aqui a primeira coisa É entender a consciência Todo ser humano tem consciência Que é um sacrário Entre a nossa alma e Deus Uma consciência Que envolve tudo do ser humano A inteligência, a vontade As paixões e a presença de Deus É ela que sempre nos mostra Qual caminho devemos seguir Olha, geralmente o pecado Geralmente não O pecado é sempre quando você vai contra a sua consciência Mesmo que você, às vezes, não tenha Formado ela completamente A sua consciência é a lei moral próxima Que a gente usa Se existe um ato moral E você não sabe ali Mas segue a sua consciência Mesmo que você erre Você não pecou Agora A nossa consciência Não garante Que estejamos corretos Por isso Temos que formar a consciência Muita gente não quer saber O que a igreja diz Formações Entender o que é o ser humano O que é certo e o que é errado A humildade Nos impera Impele também A querer formar a consciência Por exemplo Muita gente não sabia Que faltar missa domingo É mais grave que matar um ser humano Se a pessoa ainda não tem consciência Quando ela falta É pecado Claro Mas talvez não mortal Ou sim Porque talvez ela nunca quis saber Então ela forma a consciência De que agora não pode faltar Em hipótese alguma A missa dominical Podendo ir Claro No sábado, à tarde e à noite Serve para domingo Mesmo que a missa não seja A de domingo Se você vai Então você forma a sua consciência Tem gente que não sabe Que ficar mais de anos Sem confessar É pecado grave Mortal Para quem é consciente Né Então você forma a sua consciência E depois evita De deixar de confessar Tem gente que não sabe O que é a santa missa Que aqui o sacrifício De dois mil anos atrás Se faz presente De dois mil anos atrás E nós trazemos os problemas da vida E são lavados do sangue do cordeiro O mesmo sacrifício de dois mil anos E Jesus Faz presente a morte e ressurreição no altar O Senhor do universo se doa no altar E depois se dá como alimento Pouca gente sabe que a comunhão é o próprio Cristo É o próprio Deus Comunga como se fosse comungar qualquer coisa Troca a missa por qualquer coisa Mesmo que coisas sejam boas Mesmo que coisas sejam boas Academia Pilates São boas Mas você quer comparar Com a forma Com a salvação da sua vida Sua família Inteira Quer comparar Quer comparar Hidroginástica Ou sei lá o que mais Que tem de manhã aí Não tem comparação Isso aqui é um nível Infinitamente maior Mas você tem que formar A sua consciência Do que é a santa missa Senão você não vai Trocar As suas coisinhas dessa vida Pela sua salvação Pela sua paz Pela sua Salvação da sua família Né Pela fortaleza Pelos dons Pela fé Pela esperança Pela caridade Por tudo que Jesus dá Então a consciência É a lei moral próxima Mas nós temos que formar a consciência Quanto mais estudar Entender Sermos humildes Perguntar Né Portanto Não devemos julgar Antes do tempo Aguardar e que o senhor venha Aqui também é outro problema Nós não devemos julgar A pessoa Mas devemos julgar Os atos E muito Sem Julgar a pessoa Ah mas é difícil padre É Tem que ter maturidade Vou dar um exemplo Lá na paróquia Lá em Onde eu estava Teve um rapaz Que chegou lá Para ajudar Na pastoral Da acolhida E aí Alguém via Que na hora da missa Ele desaparecia Para o fundo Lá é muito Alguns foram lá Muita gente Não dá para Controlar Todo mundo Bem Alguém Julgou o ato Falou Padre Ele some Na hora da missa Tá Tá bom Depois Alguém foi atrás E viu ele Lavando a mão De uma menininha Né Lavando a mão Da menininha Padre Eu peguei ele Lavando a mão De uma menininha Aí eu perguntei Tava machucada Não Não tava machucada Ah tá Chame ela aqui Cheguei nele Falei Olha Seus atos Não são normais A partir de agora Você está sendo observado É Porque Não é nada Que o senhor pensa Falei O senhor acha Que é normal Lavar a mão De criança Que tá Saudável O senhor acha Nunca julga O ato Né Ninguém Vai chegar A conclusão E vai acabar Não impedindo Atos mais graves Entende ou não Isso envolve Também Padre Se você tem Proximidade Com o padre Que tem um ato Que as vezes Se repete Escandaloso Você tem que chegar No padre Padre Esse ato Está escandalizando Isso não é julgar O padre Julgar o padre É quando você Ah eu não quero ir na igreja mais Eu não quero falar com esse padre Ficar de carinha feia De bico Não tem coisa pior Do que ficar carinha feia É horrível isso Péssimo Tem que crescer Ter maturidade Ficar de carinha Fechadinha Emburradinho Esse tipo de coisa É abominável Chega E fala Padre Essa atitude sua Não foi boa Essa atitude sua Ou com outra pessoa Da paróquia Mas não com Imaturidades Né Mas você está julgando o ato Aquele ato Não está bom Por exemplo Eu dar aula de catecismo Para uma mulher casada Toda tarde Né Padre Não está Isso não é Julgar a pessoa Você está ajudando A pessoa A cair As escamas A pessoa Você acolhe Você faz correção fraterna E você reza por ela Geralmente Correção fraterna Faz quem é próximo a ela Quem é próximo ao padre Quem é próximo à pessoa Certo Agora Jamais Deixar Vocês que estão aqui Na igreja Tem que estar de olho Em tudo que está acontecendo Tudo Para evitar Coisas piores Mas você não está julgando a pessoa Está julgando que aquele ato Não está bom Precisa ser corrigido Antes que aconteça algo mais grave Entenderam ou não? A pessoa você acolhe Você ama Mesmo que você esteja Duro Como eu fui com o rapaz Mas Acolhe Reza Rezei por ele São diferentes Não julgue a pessoa Jogando ela fora Julgue o ato E acolhe a pessoa E no No evangelho Pergunta Por que que os discípulos de João Ou os discípulos de Jesus Não jejuam E Jesus diz O noivo está com eles Vai chegar o momento Em que será tirado O noivo Toda a história do Antigo Testamento Deus prepara um matrimônio Entre Deus e o seu povo No Antigo Testamento Deus fala com Israel Como se preparando a noiva Tanto é que quando Israel Vai para os ídolos Deus fala assim Eu te preparei Te adornei como minha esposa Mas você se prostituiu Você se fez prostituta Não é assim que ele fala em Ezequiel E tantos profetas Ou seja Todo o Antigo Testamento Prepara para o matrimônio Entre Deus e o seu povo Entre Cristo E a igreja Que é o corpo de Cristo Então O noivo Que consolida Esse matrimônio É Cristo Que se encarna Por isso que no evangelho de São João O primeiro sinal Que ele descreve São as bodas de Caná Para dizer O noivo chegou Então Deus Além do amor paterno Ele tem conosco O amor Esponsal Na união mística De Santa Teresa d'Ávila A sétima morada É o matrimônio da alma Com Cristo Não é isso? A sétima morada É o matrimônio da alma Com Cristo Então na verdade Cristo É o noivo E a paixão Morte e ressurreição Isso aqui Consolidou o matrimônio Por isso que O casal É ícone Da união de Cristo Com a Igreja Certo? E depois ele fala De nunca colocar Vios novos Em odres velhos O Espírito Santo Que nós recebemos A vida nova Precisa que nós Mudemos a nossa vida Não basta receber O Espírito Santo No batismo Ou nos outros Sacramentos Ou aqui E nós não queremos mudar Tirar esse homem velho Cheio de vícios Nós temos que buscar Virtudes Né? Autodomínio Controlar A comida A ira A impaciência As palavras A parte Da pureza Né? Nós temos que ser Diferentes Caridosos Quebrar o egoísmo É fácil? Não Mas a graça de Deus É mais forte Que a nossa desgraça Com a nossa Perseverança Deus vai dando Uma graça Né? Como está no Salmo Confia no Senhor E faz o bem E sobre a terra Habitará a insegurança Coloca no Senhor Tua alegria E Ele dará O que pedir ao teu coração Coloca no Senhor A tua alegria Não nas coisas Criadas Nem nas pessoas Né? Tem gente por causa De um namoro Suicida Término de namoro Que é isso? Principalmente adolescente Com a questão de internet Deixa aos cuidados Do Senhor O teu destino Confia nele E com certeza Ele agirá Mesmo que demore Mesmo que não seja Do jeito que a gente Imagina que tem que ser Também tem isso Mesmo eu que Vivo a vida Para Deus E rezo Todos os dias Faço adoração Muitas vezes Eu não entendo Como que Deus age Eu tenho que confiar Na fé Senhor aumenta A minha fé Para eu confiar Na sua ação As vezes a gente Acha que Deus Está fazendo Esquecendo da gente Mas não está Ele age Né? Fará brilhar A tua inocência Afaste-te do mal Faz o bem E terás tua morada Para sempre Então Transformar num homem Numa mulher nova O Espírito Santo Agir no nosso lugar Morrer para nós mesmos Sem isso Não tem sentido A vida espiritual Você vem cá Na missa Tem um lugar aí Que tinha uma ministra De Eucaristia Que não conversava Acho que até hoje Não conversa com a vizinha Aí coloca O coletezinho De ministra Vira a cara Para a vizinha E vem para a missa Aí você tem Lógica a coisa dessa Que incoerência De vida é essa? Ou as vezes Não conversa Com o da família Tudo bem Se você tentou Pedir o perdão Está rezando A pessoa não quis Não é culpa sua Mas você tem que agir Né? Leva um Um queijinho Pequenininho De presente Porque se jogar fora Para menos Não desperdiça Tanto queijo Faz alguma coisa Mas você não pode Ser a mesma pessoa Pensar que você Vai vir à igreja E continuar Uma porta Uma pessoa Intragável Desonesta Né? Fazendo um monte de rolo Na família Humilhando esposo Esposo Filho Pulando cerca E assim por diante Né? Não dá Tem que mudar Se tem dificuldade Padre Quando eu cair Eu vou confessar Quando eu cair Eu vou confessar Mas eu quero largar Esse vício Homem novo Né? E pedindo Mendigando a graça Ao Espírito Santo Que Nossa Senhora Santa Rita A gente está fazendo A novena agora Nos ajude A sermos dóceis Ao Espírito Que vai chegar uma hora Que a gente perde As estribeiras Mas com a graça De Deus A gente continua Perseverando E vamos nos tornar Pessoas melhores Eu vi Pessoas muito difíceis Ficaram idóceis Né? Eu vi Na paróquia Impressionante Milagres Pessoas que eu pensava Assim Vou esganar Né? Mas Deus vai lá E muda Eu nunca imaginei Viver o celibato Achava que era loucura Hoje eu acho A melhor coisa Do mundo Né? Tem gente que acha Que tem que tirar O celibato Do pai Não Se Deus me der a graça É claro Eu posso Eu posso trair Deus A carne é fraca Então você tem que Rezar por mim Para eu não cair O estado do celibato Não garante Que eu vou ser fiel Eu tenho que ser humilde Rezar E implorar a graça Porque a carne É muito fraca A gente não presta Ninguém presta Por si só Por isso que eu rezo Por vocês Vocês rezam por mim Algo que eu faço Que está perigoso Padre Esse comportamento aí Ou então se mano Mas eu estou vendo Que está tendo outras intenções Lá na paróquia Tinha muito isso Né? Cuidado Tudo bem Também o padre Tem que relacionar Com todo mundo Mas vocês podem Falar sim Não é julgar o padre É tentar ajudar Né? Sempre com amor Com discretice E assim Nós todos Vamos caminhando Até o final Dos tempos Que o sagrado coração De Jesus Nos ajude Nessa caminhada Nos esconda Nos proteja De todo mal Assim seja Tinha de Deus 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 Tinha de Deus